Quero aproveitar as palavras do deputado André Lazzaroni e me utilizar de muitas das falas de alguns que compõem a base de governo. Dizem eles, essa não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. E por ser uma questão de Estado, o pacote de maldade será derrotado aqui na Assembleia Legislativa. Mais do que isso, hoje a Casa deu uma demonstração clara numa tentativa, sim, do governo, de colocar uma emenda que tirasse o principal espírito do projeto e a economia que poderia dar e que dará, tentou-se encaixar uma emenda e mesmo com todos os esforços do governo, não se conseguiu implementar a emenda, suprimindo aquilo que a Comissão de Orçamento e Finanças tinha feito. Porque é a economia que dará a redução do salário do governador e do seu vice, e a economia que dará os super salários dos secretários, os super salários são muito maiores do que o corte no salário do governador e do seu vice. Agora também eu quero esclarecer uma coisa aqui, é preciso politizar a questão. Eu não sei se o pesão sabe quanto ele ganha de salário. Salário não importa para alguns aí não, vou ser muito sincero. E a gente precisa trazer essa discussão para um campo em que as pessoas ouçam aquilo que é verdadeiro. Por isso, a raiz de todo o mal está na corrupção. E o parlamento legislativo, não só o Fluminense, como o legislativo de cada estado, e principalmente o legislativo federal, no Congresso, a Câmara e o Senado, devem se esforçar para tirar dessa crise, no mínimo, ferramentas eficazes de transparência para evitar que a corrupção aconteça. E que a corrupção não seja somente combatida no caráter punitivo, mas, acima de tudo, que possa se devolver aos cofres públicos aquilo que dele foi tirado. E, quando eu digo que é tirado dos cofres públicos, é tirado, na verdade, do bolso de cada cidadão, que dá a sua contribuição de maneira maior ou menor, mas dá a sua parcela de contribuição. O estado do Rio de Janeiro vive um dos momentos mais tristes da sua história. Pelo que eu li nos livros e pelo que a gente, eu não vivi a década de 60, mas, muitas das vezes, a gente vê semelhanças muito próximas do que aconteceu na década de 60. A gente sente uma verdadeira guerra civil e que, muitas das vezes, pode estar sendo patrocinada por pessoas que não pensam nesse país como nação, por pessoas que não respeitam a democracia, por pessoas que tentam trazer, de alguma forma, o fascismo de volta e não pensam nas pessoas, mas apenas nos seus interesses particulares. Eu quero dizer que nós, como democratas, devemos combater isso a todo custo e combater acima de tudo e dizer que estamos consonantes, sim, com as vozes das ruas. E hoje, no voto, se provou quem é que está exatamente consonante com as vozes das ruas, rejeitando a supressão que o PMDB colocou hoje nessa casa e que nós conseguimos derrotar, derrotando, assim, o governo. Como derrotaremos? Tenho convicção do pacote de maldade. Mas cabe a mim combater as generalizações. Não se pode generalizar. Por muito tempo, eu achei que generalização tinha muito a ver com preguiça. Hoje, eu já começo a ver que generalização não tem só a ver com preguiça, não. Generalização tem a ver também com a falta dos sentimentos de você poder, exatamente, analisar uma situação com recorte com a lupa necessária. Não é justo que todos os deputados sejam colocados no bairro comum, como não é justo colocar todas as situações como se tudo pertencesse a uma coisa só, ao diferente, ao contraditório, a pessoas que estão aqui, batalhando, mesmo antes do pacote de maldade chegar a essa casa, combatendo o pacote de maldade e combatendo, acima de tudo, a lógica desse governo. O Estado do Rio de Janeiro precisa de novos caminhos, e novos caminhos exigem novas práticas. Aliás, hoje tivemos na Comissão de Orçamento e Finanças, em parceria com a Comissão de Tributação, uma excelente audiência pública para falar de proposições, como tirar o Estado do Rio de Janeiro da crise. E entre vários economistas de diferentes instituições e deputados que tiveram a possibilidade de opinar, ficou claro que o pacote de maldades aumentará a recessão, produzirá efeitos mais negativos do que positivos, não só para as pessoas, mas também para a economia. Por isso, a necessidade de rejeitá-lo. Mas rejeitá-lo com propostas, e há propostas. E no que cabe a esta casa, hoje houve um avanço no que tange à questão dos supersalários. Mas isso não é suficiente, e passa muito mais pelo simbolismo do que propriamente pela economia que o Estado precisa fazer. E nesse sentido, eu acredito que no combate à corrupção, devemos sim discutir a CPI do Rio Previdência, auditar inclusive o Rio Previdência, porque todos nós sabemos que a empresa fundada pelo senhor Sérgio Cabral é que levou o Rio Previdência à falência. Temos que combater a tentativa do governo do Estado de precatórios, de pegar receitas futuras e colocar isso também mais uma vez, como já foi feito no passado. Aliás, é bom que nós tenhamos memória. Nos anos 2000, Joaquim Levi, secretário ou supersecretário do governo, disse que era preciso adotar medidas que eram duras com a população e com o servidor, para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse viver tempos melhores. Está aí os tempos melhores, senhor Joaquim Levi, e todos aqueles que rezam na cartilha de Levi, e todos aqueles que continuam no poder. A receita não deu certo, e agora quer se aplicar o mesmo remédio proposto por Levi lá atrás no Estado do Rio de Janeiro. Está claro que não é esse remédio que o Estado precisa. Está claro que o futuro de Levi que nos chega é esse que está aí. Bombas estourando, gás lacrimogênio, gás de pimenta, as pessoas assustadas, um verdadeiro Estado de guerra para fora da Assembleia, e aqui na Assembleia também, os ânimos mais aferrecidos do que nunca. Por isso, é preciso que o Parlamento cumpra com as suas funções essenciais. Fiscalizar, propor, como já vem propondo, e, acima de tudo, ser a ponte das vozes das ruas para contradizer aquilo que é apresentado pelo Executivo. Fato é que não dá para fingir que o governo federal não tem a sua cota de participação nessa história. Aliás, o Brasil caminha exatamente para o que o Estado do Rio de Janeiro vive hoje. É preciso dizer que o governo federal precisa ajudar o Estado do Rio de Janeiro. não pode ver o Estado do Rio de Janeiro como algo para fora do país. O Brasil, o Rio de Janeiro está dentro do Brasil, e o governo federal, representando a nação, precisa ajudar o Estado do Rio de Janeiro. E a nossa bancada federal, e o próprio governo federal, o senhor Moreira Franco, todo poderoso do governo Michel Temer, que já foi governador desse Estado, e diga-se de passagem, quebrou também esse Estado, eles devem colocar na agenda um novo pacto federativo. Porque se não houver um novo pacto federativo, não adianta discutir nenhuma medida aqui dentro do Estado do Rio de Janeiro se o problema só se agravará no futuro. Não adianta resolver no pequeno. A gente tem que pensar curto, médio e longo prazo. Mais do que isso, a inovação tecnológica, que o senhor Pesão tanto fala, que é a salvação do Estado do Rio, da crise, não adianta se ela ficar só no discurso de Guela. Porque os bolsistas da Faperge, que são servidores públicos desse Estado, e que trabalham de forma gratuita, e doam os seus estudos, e doam as suas pesquisas ao Estado, de maneira gratuita, não recebem as suas bolsas há alguns meses. A UERJ vem sendo sacrificada. E aí, cadê a tal da salvação através da inovação tecnológica? Não adianta falar que a saída é ciência e tecnologia, se não se investe em ciência e tecnologia, e se fecham as nossas escolas como se pretende. Portanto, eu tenho certeza, o Rio de Janeiro tem jeito. Agora, o jeito não é o pacote de maldades. Há outras formas, e o Estado do Rio de Janeiro precisa renascer. Para renascer, tem que ter um novo caminho, e um novo caminho exige novas práticas. Para renascer, Tchau, tchau.